Gratidão, gratidão universo, gratidão meu Deus, gratidão meu mentor Uriel, gratidão. Olá, muito bem-vindo ao canal Rainha do Universo, com você sua amiga Azuri, marcando presença no canal. Amores, 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 espero que estejam todos bem na santa paz, na confiança, movidos e regidos pela fé. Meus amores, ritual de hoje para a prosperidade, dinheiro, quem não quer, né? Está aí com a situação financeira normalizada, pelo menos tranquila, sem se preocupar de como pagar as dívidas, ter para pagar as dívidas, ter para suprir a necessidade dentro de casa. Vamos lá? Ritual poderoso na linha dos ciganos. É desse jeito, você vai pegar um pires, olha só, esse pires pode ser branco, um pequeno, tá? Eu peguei aqui um transparente, mas pode ser branco ou transparente. Você vai pegar sete moedas, eu prefiro as douradas, tá? Sete moedas. Opa! Qualquer valor, Azuri, qualquer valor. Porque essas moedas, elas vão ser descartadas, tá? O que você vai fazer? Você vai colocar as moedas aqui, como eu coloquei, mas vai já mentalizar o dinheiro entrando inesperadamente, a sua ascensão financeira, né? Você pagando as suas dívidas, né? De forma leve. Como assim? Visualiza entrando num banco, né? Numa loteria aí, da vida pagando sua fatura e saindo com um sorriso no rosto e pensando assim em forma. Eu paguei e me sobrou muito dinheiro. É, mentaliza assim. Hum, bem bacana, né? Aí o que você vai fazer? Você vai pegar um punhado de arroz. Arroz, né? Arroz que você usa em casa e você vai cobrir essas moedas. Não precisa ser muito não, tá? O suficiente pra cobrir as moedas. Pode ser feito em qualquer lua, tá? Em qualquer dia da semana, em qualquer horário, sem nenhum tipo de problema. Você vai pegar e você vai colocar do lado de fora da sua casa. Como? Do lado de fora. Pode ser na área, mas que seja no lugar alto. Precisa ser no telhado não, tá, gente? Mas pode ser no lugar alto. Aonde possa absorver a energia do dia e da noite. Você vai deixar durante três dias. Três dias. Absorvendo a energia do dia e absorvendo a energia da noite. Sereno. Tá, feito isso, você vai pensar, né? Você pode fazer uma saudação ao povo cigano também. Já que é feita pra prosperidade. O povo cigano, né? Que traz fartura à prosperidade. Você vai falar. Já agradece aí pela sua prosperidade. Agradece ao povo cigano. Agradece ao universo a sua prosperidade. Tá? Porque de qualquer forma ela virá. Você vai pegar. Vai recolher. Depois dos três dias. E você vai pegar. Um punhadinho desse arroz. E vai colocar nos lugares apropriados. Que seria. Os lugares apropriados dentro da tua carteira. Dentro da tua bolsa. Se você tem comércio lá no cantinho do seu comércio. Da sua casa nos cantinhos. E o restante do arroz que sobrar. É um arroz energizado. E você pode usar ele aí. Pra essa finalidade. Terminando isso. De distribuir o arroz. Nos lugares devidos. Você vai pegar as sete moedas. E você vai descartar. Num jardim bonito. Vai deixar lá. Num jardim bonito. Num jardim florido. Num agrama. Num parque bonito. Vai deixar lá. Tá? Vai agradecer. Pela sua prosperidade. E vai virar as costas. E vai aguardar os acontecimentos. Zuri. Funciona? É claro que funciona. É claro. Vai perguntar isso pra mim. Então gente. É assim. Tá? O pires você pode usar normalmente. Ou use só pra essa finalidade. Ok. Meus amores. Qualquer dia. Qualquer lua. E a lua minguante. Zuri. Não gente. Não tem problema. Não vamos diminuir a lua minguante. Cada um com seu valor. Tá bom? Meus amores. Espero ter ajudado aí. E vocês podem ter certeza. Que tudo que eu puder fazer pra auxiliar vocês aí. Eu vou estar fazendo. Tá? Pra mim não importa aí a oposição não. Não importa. Sou eu. Eu e a minha espiritualidade. Restante. E vocês. Que estão aí comigo nessa fidelidade toda. Meus amores. Beijos de luz pra vocês. Gratidão. Gratidão. E namastê. Obrigado.